Quando Um alguém que a gente adora Se despede e vai embora A gente fica assim Triste Sem jeito, sem assunto Com vontade de ir junto De se unir até o fim Eu tenho uma vontade de seguir Aquele amor que foi embora Mas esse alguém não me deseja E é por isso que a tristeza Em meu peito fica agora Sou triste Eu vivo triste Sem motivos de alegria Passam as horas e nunca termino o dia E essa angústia que do meu peito não sai Sou triste Sem você Minha alegria não existe Não tem você, não tem ninguém O mundo é triste Só em você encontro amor Carinho e paz Eu tenho uma vontade de seguir Aquele amor que foi embora Mas esse alguém não me deseja Mas esse alguém não me deseja E é por isso que a tristeza É por isso que a tristeza Em meu peito Minha alegria não existe Não tem você, não tem ninguém Não tem você, não tem ninguém O mundo é triste Só em você encontro amor Carinho e paz Sou triste Eu vivo triste Sem motivos de alegria Passam as horas e nunca termino o dia E essa angústia E essa angústia que do meu peito não sai Sou triste Sem você Minha alegria não existe Não tem você, não tem ninguém O mundo é triste Só em você encontro amor Carinho e paz